os amigos outra novamente e cumpriu destrói que estamos aqui para conferir a nova atualização do passe de temporada e via a nova arma lá a dual block para ver se é boa mesmo vamos conferir aqui eu criei já aqui cara eu já iniciei esse iniciozinho aqui e vamos conferir com vocês o que vocês estão achando desse novo passe de temporada o caminho das chamas ou seja então aquela nível um pequeno pigentezinho padrão tá skinzinho aqui que eu não vi ainda não é mais ou menos tá com sempre o urinho que quinto de ouro quinto de ouro aí eu dou é o glock rapaz aqui que é o mais importante do passe e aí fui né que me stick normal eu acho que coisa que temos mas esquina vermelha é até agora uma coisa bem mais mais ou menos o bicho aí eu v e aqui é o personagem né normal e o bicho feio tá aqui o personagem ficou agora nessa aparência aqui em ninguém me tem que fazer mesmo né esse a esse meu cyberpunk sei lá tá aqui chiquezinho também o opa que paga 12 e 12 que é mais ou menos mais ou menos o cara os cara é tão bom que nem para colocar um skin ultra sei lá umas 15 a mais ou menos assim lá animado aqui ou parei animado calma lá a gente vai chegar lá o avatar normal mas este que vale o Zorim mas estica aqui skin da m 700 mais ou menos tá tudo isso aqui cara a casinha aqui tinha buscado é mas estica aqui ó tá chegamos no fim o cara o baixo só que passa é muito maravilhinho lindo nossa deixa eu ver aqui na depois nossa ruim cara ruim que passe meia bombinha cara e eu ver missões padrão aqui diária nossa passes e-mail vai bem mais ou menos mesmo viu bem né tá vamos melhorar o ué 1399 tá Oxi o cara e você tem certo você tem que regra 1399 1399 toleta para poder liberar o passe e só será recarregar isso e o ué quero comprar com ouro game bota funk não dá mais não sei o jogo manda você abrir a loja para você gastar mais ainda ouro que você já tem que aqui era 300 é 399 não dá para comprar não é de sacanagem uma coisa horrível dessa aqui tem que você gastar agora 399 eu que eu não vou gastar não eu coloquei eu tenho colocado mais para poder comprar o passe já depois nesse novo passe e como assim cara menos mal também pelo menos não passe bem mais bem né tá vamos ver o arsenal agora vamos ver agora vamos ver a groc né tá para não é trocar e não tá mostrando do é o groc aqui até que tem que desbloquear ela né leve 40 ou leve que eu tô dela já leve 38 nossa ainda não sei mas eu vou para jogar agora agora aqui vou trazer uma presinha mostrando a dual Glock cara então já que a gente não vai o pau passa agora para liberar o personagem jogar presinha com ele vamos conferir no estudo de tiro vamos ver o rapaz vamos conferir e é mais ou menos até então tá vamos ver habilidade a paredona a nossa bacana e bem que eu disse cara que a cea não falei para vocês que a se a tipo aparelhinha a parede do fênix e de feito da hora cara não ser gigante caraca nossa muito boa isso aqui para atrapalhar os inimigos para não conseguir vir em personagem é bom não é ruim não olhando agora aqui analisando essa paredona se fosse a parede é normalzinha mas ela é uma parede gigante que se estende a vários metros cara de distância ou seja é um bom personagem cara para se usar agora para pegar um covezinho também sem tomar tiro de alguém assim tipo meio que para se camuflar né não tentar fugir etc também é um personagem bom estamos aqui para testar a dual Glock né estamos com ela liberada já vamos ver o que vai dar rapaz focar é o foco vai ser ela só jogar com ela a do cara o carinha esteja muito não sei porque acho que Glock né tem que colar com o cara e vamos que vamos rapaz e olha que não deu juntar dinheirinho já pedir loadout e pegar ela já no loadout e a dual Glock ver se ela é isso tudo mesmo rapaz ela é maravilhinha da groquinha das desgraçamento e tá fugiu capirotonês pela groc não serve ué amigo me respeite rapaz tem vergonha de cair do meu lado não tá eu quero quero o ar minha normal olha as criaturas aqui tem cartotônio ah tá coisa bugada ali cara a gente vai matar meu amigo não rapaz tô nem aí para o cara o cara vai morrendo achei que o cara tinha achei que o elemento Zinho tinha morrido de coisa levantou já ali a criaturinha levantou inimigo avistar barreira de proteção instalada e ativa amigo o evasor adeus me desce aqui manda essa P90 para cá esse aqui para cá também tem arma eu pedi loadout nossa duelzinha cara para ver como é que vai funcionar equipamento solicitado tá os carinha estão voltando olha ela aqui olha ela rapaz vamos ver né vamos ver a animação ué vai aí olha lá que linda que bitinha rapaz tem dois elementos de pende teste agora opa airdropa caminho olha lá ii 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 pegaram veio queria onde deixar roubar o que o não caraca é roubado dá muito dano louco maluco não acertaram não mentira ae papei ae papei ae papei ae papei cara é muito roubado cara isso aqui tá maluco muito boa o inimigo avistado ae papei as cara voltando tudo lá ae papei tá da hora da hora eita caraca ae papei 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 me vuelta aqui ô ô eita porra onde ae pape m eu meu deus do céu inglês olha lá que torretinha pega 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 Matou e ai Ainda tem mais player Nossa, tem cara tirando de snap Não sei aonde Eita carota Ah, o cara Que vagabundo Pra porra de hoje, cara Que que tá tirando de snap Meia hora aqui Me apertaram Me cobra Passou ali Deixa eu ver aqui Onde que tem um desinfectado Acho que já era os player aqui Tá O cara roubou a skill tudo Matar os bichando com groquezinha, né Nossa, é pior que dá muito dano Não era mesmo Vem, vagabundo Agora chama aí Eu sou pilantra Roubou meus núcleos Tá, acho que o portal tá aqui Sabia Aí, GG, rapaz Opa Tá Que isso Opa Onde É, tem mais gente aqui atrás Não tem trago não Poder do gelo não Inimigo afistado Tá Já vou ruxar nesses carinha aqui Já É, só não chegar perto Vai ser Vou botar Vou puxar outras miminhas Os caras ruxarem em mim Eu puxo o groquezinha, né Inimigo afistado Inimigo afistado Tá Tiro o loadout aqui Nossa, tem um squad inteiro lá Tá Tá, já Vamos ruxar já Ai Olé Eita Caraca Morri Morri Eita Caraca Pra levantar não Cara Tô zoando aqui Pra matar os caras de boa Tranquilinho Eu também tava com a maneira de recarregar a arma Atirar um pouquinho E recarregar E um bota ali parece Ou é um player Sei lá Só tô achando Que pra meter a mão na minha groc Viu Só tô achando Rapaz Na minha groc Zinha das humildadidades Aí Meteram não A mão na minha groc Não Fila de uma égua Roubou minha aqui Vagabundo Aqui A zona segura está mudando 44 muno Ainda Aí Eu peguei as duas kills Ainda Enfim Essa foi a groc Zinha Essa foi a presinha Confirimos um passe Confirimos a A dual gloc Bacana O cara bugou Opa Já pediram A IV Deu esse cara pra lá Outra ali Era aqui Aqui se encontra Rapaz Olha ela Mata não Mata não Da hora Cano Oi Você é meio Coladinho mesmo Com o cara Uma 12 Pra poder atirar Assim Vai fugir Não Rapaz Olha os amigos Aqui Tá rapaz Vamos sentir o poder Da groc Bora Vamos sentir o poder Da dual groc Sentiu o poder Da dual groc Rapaz Mega kill Double kill Foi todo mundo Então agora Eu acho É GG É carregar Nossa dual groc Bacana Beloca Empolgante Ó Epa Rapaz Quase vou Se ele pular Eu morro Eu vou Ruxar nele De duel Cara Vou Ruxar nesse Elementozinho De duel Aqui Oi amigo Você vai Vai morrer Rapaz Você não vai ver Papai noel Não Nossa Ele quase que me matava Muito longe Adeus mundo Sentiu o poder Da groc Né Epa A dual Rapaz Olha só Que bonitinha Olha só Que bonitinha A dual Rapaz Olha Você vê Tá vendo Como é que é Ela é periculosa Melhor que a P90 Beleza Eita caraca Morri Poxa Isso aqui Tá na Disney Adeus mundo Oxe É um Play Aqui Tem mais Ali Ué Eu quero Pegar Você É um Bot Epa Ué Adeus Amigo É Tem que ser Pertinho Mesmo Senão Que vai Falecer De falecimento De morte Morrida É Tava até Dois caras Me atirando E eu vou Levantar Ainda Vou sim Confia Agora 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 A grok Foi de base Caraca Acho que Nem abriu Paraquedas Comprou tudo Os amigos Lá Não enxergo Quando o cara Tá me acertando Ainda Ué Derrubei um Derrubei dois Da onde Nossa Cara Meia hora Cara Não é Possível Isso aqui Não Tá bom E aí Ganhamos Inimigo Arrestado Tá Levanta 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 Amigo Cara O cara Não tá Levanta Não é Possível Isso aqui Não Usando Bandagem Cara Inimigo Afistado A zona Segura Foi Redecida Ai Ai Cara Que Esses Cara É Muito Engraçado Viu E Essa Aí Meia Hora Aí Atirando Agora Que Eu Vi Mas Pelo Mestre Arrumar Um Deu Os Criaturinha Lá Cara Vamos Perder Ainda Não Possível Pelo 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 Pelo